Pelo casamento, lindo, quanto tempo. Pelo depoimento e pela mensagem maravilhosa. Não era da minha mãe, mas eu peguei os conselhos. Só falta o noivo agora. O conselho foi tudo. Tia, eu sei que o conselho já foi emocionante, mas uma palavrinha agora, depois da filha casada, por favor. Gente, você não queira saber o alívio. Adorei, olha o bapho. Pode repetir um pouco dos conselhos pra gente? O que a senhora diria? Agora eles já estão casados. Qual é o principal? O conselho, na verdade, parece que foi dirigido a Carolina, mas não foi. Foi a todos. Todo mundo deve pegar um pouquinho desse conselho. Casamento não é fácil. Não é muito fácil mesmo, mas é muito bom. Muito bom. Dá um conselho agora pra Carol sem criança, primeiro mês de casamento. Paciência. Paciência e a palavra. Paciência. Pra Carol é a palavra. O netinho é o netinho. O netinho é tensão. Ninguém pode falar, tem o netinho. Eu tô naquela campanha, Carol me deu um sobrinho. Vamos fazer a campanha hoje, Carol me deu um sobrinho. Carol nos deu um sobrinho. Carol me deu um sobrinho. Olha só, a Carol me disse uma vez que eu só ia ter netos peludos. Eu tenho o Kalel, que é meu neto, e tenho a Agatha, que é minha gata, do meu filho, filha do meu filho, que é uma gata. E pronto, já tenho um casal de netos, eu tô satisfeita. Se não virem mais netos, paciência. Tia, nesse momento, como a amiga da Carol me falou, ela falou tanto que não quer ter filho, que quando ela tiver, vão ser gêmeos. Ah, sim, gêmeos. Boa, adorei. Obrigada, parabéns. Vamos pro próximo. Sua esposa fez uma homenagem linda pra sua filha, em nome da família, claro, mas agora é a sua vez. O microfone é seu. A minha esposa não pode fazer nada sem mim. Não adianta, com todos os louros que ela acha que tem, mas sem mim ela não pode fazer nada. Então, eu também sou participante de toda essa alegria, de toda essa festa, porque eu tenho realmente convicção de que eu tô dentro dessa. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, obrigada. Deixa eu só falar com a Elisette. Claro. Dona Terezinha, por favor, manda um recado pro seu filho e sua nova filha. É que ele tenha muito juízo e saiba responder ao que nós ensinamos. E é muita emoção casar um filho? Demais, né? A gente não sabe o que vem, né? E netinhos, qual a perspectiva? Eu tô fazendo a campanha, me deem sobrinhos, entendeu? Espero sim, com certeza. Então, o senhor também não quer um netinho? É. Viu? Se eu quero sobrinho, eles querem netinhos, quem são vocês pra negar? Fernando, sua vez. Nós iniciamos lá na frente a campanha. Por favor, nos deem sobrinhos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu já dei um sobrinho, tá ali dormindo, tadinho. Mais, mais? Não, não, não tem mais. Pra que mais? Tudo é planejado. Entendeu? Não tem mais sobrinho. Aquele garoto lá já dá muito trabalho. Mais uma declaração de arrocação. Ele quer um irmão. Não. Ele quer um irmão. Cuidado, cuidado com seus madrinhos. Tardinho, olha lá, olha lá. Não. Carol, eu te amo muito. Meu coração. Beijão. Você é maravilhosa. Você é tudo na minha vida. Você tem inspeição. Ela é maravilhosa. Saiando para o próximo passo dessa união. O que você tá achando? Carol é um treinamento? É, Carol tem que saber pra qual, porque ela também é Carol. Ela quer falar, olha. Então, estamos na campanha. Por favor, nos deem um sobrinho. Ah, no plural? No plural, não. Já, não é? Tá treinando. Dá o microfone. Quer falar? Quer falar? Não? Faz uma declaração de amor. É, não. Já fez pra você. Meu amor. Com a Carol não vai dar. Pera aí. Vamos cortar, né? Olha! 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 Desire! Carol! 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 E o Fernando? Carol! Carol! Olha ali, ó. Olha a bala. Olha ali, ó. Olha ela! Olha ela! É lá, ó. É lá, ó. Ali, ó. E fala, fala agora, fala agora. Olha lá! E tegro! E algo! Manda um beijo. Ai, que beijo gostoso! Dá tchau pra câmera agora. Olha! Eiê! Eiê, né, tá? Olha, atenção! Dá pra tchau pra câmera. E ti! Olha! Dá pra tirar o canal agora, o microfone? Obrigada. Dá tchau pra câmera. Manda um beijo. Olha só, hein, meu Deus. Só dois, né Deus? Ah, tá. Manda um beijo quarteto. O momento, né? Tá, né? Eu sou repórter todos os dias, agora eu quero ser outra coisa, eu quero ser noiva. Eu sou repórter todos os dias, eu não quero ser repórter hoje. Não, é só amor, só que a memória. Fecha aqui. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Olha a luz, olha a luz. Deixa eu pensar, calma. Você acabou de casar, tem que pensar muito depois de acabar. É pro Fernando? É pro Fernando, é pro Fernando. Nossa, que tinha que fazer pro Ricardão também. Ricardão. Titi, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Amor é evolução e recompensa. Evolução fez a gente chegar até aqui. E a recompensa é hoje. Eu te amo. Estou aqui com o internacional repórter Pedro Henrique Peixoto, nosso querido amigo PH Peixoto. E eu quero ouvir dele um depoimento sobre a participação dele nesse casamento de Carol e Fernando. PH Peixoto, obrigado pela sua presença aqui no casamento de Carol e Fernando. A gente quer ouvir a sua opinião sobre esse casal fantástico. Olha, antes de tudo é uma honra estar sendo entrevistado por uma personalidade e uma celebridade como o João Marcelo Oliveira. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho que agradecer registrar isso em vídeo, antes de tudo. Depois eu queria falar que Carol, Carol é uma pessoa que eu amo de paixão há 10 anos e Fernando é um grande amigo que a gente ganhou nos últimos tempos e sem dúvida nenhuma, com certeza né, eu desejo a maior felicidade do mundo pros dois. E é isso. Agora, você que se liga na Globo, né, vamos lá. Vamos começar esse negócio aqui, né. Você que se liga na Globo. A gente tá falando ao vivo da festa da Carol e do Fernando. Tem um fio aqui. Não tem problema não. O João vai me ajudar a segurar... Segura o meu chope, João. O João vai me ajudar a segurar o... Vou ajudar a segurar o microfone. A gente segura o microfone e tá tudo certo. João, você já deu seu depoimento, João? Ainda não. Ah, olha. Então, depois você dá seu depoimento. Obrigado. Abraço. Então, vamos lá. Vem comigo aqui. Vem, 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 vem. Porque fita boa é fita que tem a noiva, meu amigo. Fita que tem a noiva é o seguinte. Noiva, você. Você sabe que tem que ter a noiva na minha entrevista. Noiva, você tá gostando da sua festa, noiva? Você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Hã? Você já bebeu? Eu bebi, bebi bem. Tô bebendo bem, antes de tudo. Vale o registro. Aliás, maravilhoso. Foi uma maravilhosa festa, tá gente? Ela quer fazer um registro. Ela quer fazer um registro. Então, vem a câmera. Muito mais importante do que eu falando. Essas monte de bobagem que eu tô falando. É a noiva fazendo um registro. Eu quero dizer que padrinho que se preza, paga mico. E padrinho que se preza. Paga gravata, meu amigo. A gravata. A gravata é um registro mais do que importante. Olha só. Já tá errado. Nego deu dois. Nego deu cinco. Dez centavos. Não pode. Não pode isso. Fernando. Fernando que é o noivo. Que vai engariar o dinheiro. O que você acha disso? Eu acho, primeiro, que o Rogério, parceiro da minha turma, deu dez centavos. É aqui a prova. Vamos dar dez reais pro garoto. Ele tá precisando, hein? Cuidado. Tá precisado, hein? Fomezé. Vamos dar o troco. Vamos dar o troco pro camarada. Porque dez centavos é sacanagem. Vamos fazer um comercial? Gente, por favor. A gente quer ir pro Caribe. Vamos contribuir? Gente, o Caribe é longe. O Caribe não é logo ali. Argentina, Chile, não é essa coisa assim, não. Caribe tem um negócio de dinheiro. Então, assim, contribua com a gravada porque vale a pena. Então vem pra cá porque a gente tem as solteiras. As solteiras é um grupo da Carol. Todo mundo comendo. Mas a Aline não tá comendo. A Aline é uma amiga de pelo menos uns dez anos, onze anos da Carol. A Aline, com certeza, tem um maravilhoso recado pra deixar pra Carol. Então vai, Aline. Vai que é sua, garoto. Vamos lá. Carolina Gouveia, Fernando, muitas felicidades, muito amor, muito respeito e muita alegria nesse casamento. Sim, estamos muito felizes por vocês. Assim, segundo casamento das solteiras, muita emoção. É dois de oito, tá? São oito solteiras, casamos duas. Estamos em vez de casar outras duas. Então, assim, assim que a conta aumenta. É o quê? E quatro encalhadas. É, e quatro encalhadas. Não, quatro não. Não são encalhadas. Isso é mentira. Vem comigo aqui porque a Taizinha, a Taizinha é minha filha. A Taizinha é uma pessoa que está acima do bem e do mal. E ela odeia quando eu chamo ela pras entrevistas. Porque ela veio com vergonha que eu sou pai dela, essa coisa toda, né? Mas Taizinha, você tem que dar um recado pra Carol. Você sabe disso. Todo casamento de uma solteira tem um recado. E toda solteira expressa merece um recado. Então vai, dá o seu recado. Carol, eu queria dizer que eu desejo toda a felicidade do mundo. Eu vou ser clichê porque eu não sou igual a Natália. Aliás, vai na Natália que ela vai dar uma declaração incrível, eu tenho certeza. Tá vendo? Entrevistado bom é entrevistado que dá deixa. O entrevistado dá deixa pra gente falar com uma outra pessoa que é muito fundamental. Ela tá começando a comer, eu vou... Natália, para de comer. Natália, para de comer e vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Não finge que não é com você. Porque a Taizinha me falou o seguinte. Olha, vai na Natália, ela sempre tem uma boa declaração em casamentos. Ela falou isso. Foi a frase dela. Eu não tô mentindo, a filha tá vendo, tá gravando, entendeu? Não me inventei nada disso. Então dá o seu depoimento pra Carol. Antes que as pessoas fiquem curiosas de saber o que você vai falar. Eu não tenho boas declarações. Tenho uma declaração. Gente, trepe. Trepe de verdade. Trepe muito. Casamento não é só amor. Florzinha, jantarzinho. Cafézinho também. É sexo. Vamos lá, gente. Trepação. Era isso? Era. Obrigado. Obrigado. É uma participação mais do que necessária. Um recado, acho um recado mais que tudo de saúde pública. Obrigado. Nesse momento que você chega a cerveja, que é uma coisa... Depois que você ouvir um depoimento assim, você precisa dar um gosto. Dá licença, gente. Hum. Hum. Muito melhor. Então é o seguinte. Vamos continuar aqui. Ô, Mário Belo. Mário Belo. A pessoa... Uma das... Um das melhores pessoas pra dar depoimento em casamento. Uma pessoa experiente. Uma... É... Um ótimo recado para o noivo. É o mesmo recado que eu sempre dou. O nosso amigo Pedro aqui para dizer é... Nunca esqueça de pagar as contas. Meu amigo, se você esqueceu de pagar a conta do telefone celular da sua esposa. E ela recebeu a mensagem da Claro, de que essa chamada não pode ser efetuada. Porque ainda não identificamos o pagamento da sua conta. Amigo, acabou o sexo. Acabou a alegria. Acabou o cachorrinho feliz em casa. Acabou tudo. Então é... Pague as contas em dia. O único recado para o bem e a saúde e a felicidade do casal. Um recado que é uma atividade pública. É uma atividade pública para evitar os problemas. Sabe como é, né gente? Justiça tem muito problema de divórcio. Obrigado, Mário. Um prazer eterno. É... Bom, obrigado. Juliana Krap. A pessoa que eu nunca entrevistei. Uma pessoa que eu sinto falta. Meu coração sente saudade. Eu praticamente quase fiz uma música do Roberto Carlos pela lacuna que ela deixou no meu coração. Juliana, dê o seu recado para a Carol. É isso aí, né? É isso aí. Você viu que ela... Ótimo recado. Obrigado. Não. Vai dar o recado. Carol, eu te amo, Carol. O minimalismo é a chave de tudo nesse mundo, minha gente. Menos é mais. Pera aí. O Vinícius? O Vinícius? Vocês conhecem o Vinícius? Esse aqui é o Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, cara? Com licença. Muito obrigado pela palavra. Tudo. Boa noite. Eu queria só aqui dizer que apesar do pouco tempo que eu conheço a Carol, já uma pessoa que ganhou um carinho enorme meu e de toda a equipe que a gente trabalha lá na Kentucky e que eu estou muito feliz aqui hoje. Hoje eu conheci, pude conhecer o novo esposo dela, né? E eu, porra, achei um casal... Desculpa o palavrão, né? A mãe, a vó vai ver e tal. Mas assim, eu espero que, poxa, eu desejo todas as felicidades do mundo pelos dois. E, porra, a Carol é uma pessoa especial pra c****, muita gente boa. O noivo dela, o esposo dela agora, parece também ser um cara especial pra c****, cachorrinho lindo deles. Então, porra, eu desejo todas as felicidades do mundo em nome meu e em nome de todo mundo da Kentucky que queria estar aqui hoje, quem pôde, quem não pôde. Carol, um beijo. Tudo de bom. Vai dar um tchau, Vinícius. Tchau mais. Obrigado, Vinícius, isso aí. Entendeu? Você acha que já acabou? Não acabou, não. Eu consigo ser muito mais insuportável do que vocês acham. Olha aqui. Roberta Morin, uma pessoa acima do bem e do mal, amor da minha vida, criança do meu coração. Manda seu recado pra Roberta. Então, meu recado é super curto. Eu só quero desejar todas as felicidades do mundo pra Carol, Fernando, e dizer que eu amo eles demais, que eu estou muito feliz por estar aqui. Cara, nada além disso, assim. Só quero que eles sejam muito felizes, que aproveitem a oportunidade de serem felizes, assim, juntos. O amor, cara. O amor, o amor. All you need is love, já diria. Priscila Aquino. Priscila Aquino, dá licença, peraí, rapidinho. Eu consigo? Será que consigo? Dá um abraço nela. Minha noivinha, minha filhada, pessoa que eu amo do fundo do meu coração. Ela tem um depoimento pra dar, porque ela é especialista em casamento, gente. Sabe, mulher? Você quer participar do seu casamento? Pode que eu preciso naquilo. Enfim. Priscila. Só um recado. Carol e Fernando, o casamento tá lindo. Vocês dois estão lindos. O depoimento da mãe de você, da Carol, foi lindo demais. A cerimônia foi uma graça e, assim, felicidade pro resto da vida de vocês. É só isso que eu tenho que dizer. Muita paciência pros defeitos de cada um, porque cada um tem os seus defeitos. E, assim, valorizar as qualidades exatamente como a Juíza de Paz e a mãe da Carol disse. Um beijo grande pros dois. Esses caras são muito chatos. Isso é intriga da posição, tá, gente? Não leve em consideração, não. Isso é só intriga da posição. Agora, Daniela e Rivera, a pessoa... Vocês estão me vendo no vídeo? Estão gostando ou desgostando? Tanto faz. Essa pessoa começou no vídeo comigo. Começou, fez lá vídeo, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Muitos. Pega. Nós fomos juntos no laboratório de vídeo. Pois é, muito tempo atrás. Você progrediu. Eu abandonei essa coisa de vídeo. Você progrediu muito mais do que eu, querida. Bom, o importante hoje é o depoimento pros noivos. Tá. Então você dá o seu depoimento? Tá, vamos lá, vamos lá. Carol, eu tenho certeza que você gastou toda a sua indecisão quando você não sabia se você ia pra Quintec, se ia pra FGV, se voltava pra Quintec. Eu tenho certeza que com o noivo você não teve dúvidas. Você escolheu certo. E agora, pra vocês, todo amor que houver nessa vida. Sejam muito felizes. Beijo grande. Citou Cazuza e tudo, amigo. Todo amor que houver nessa vida. Agora, eu vou fazer um registro aqui. O melhor produtor que eu já trabalhei foi o João Marcelo. Quem tá trazendo gente pra eu falar comigo há quatro a uma meia hora, assim. Eu só registro, tá, gente? Então tá bom. Agora, o momento do nepotismo do vídeo. Dá licença, João. O momento do nepotismo do vídeo é minha mulher. Oi, minha mulher. Tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem? Que bom. Então dá seu recado. Carol, Fernando, sejam muito, 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 muito felizes. Só isso. É isso. Eu sou uma pessoa sucinta. Você é uma pessoa sucinta. Não tem problema nenhum. Agora, a gente tem um momento de celebridade. Gente, a gente tem aqui... Não, peraí. Não grita pra lá, meu amor. Olha só. Vem pra cá. A gente tem um momento de celebridade. Não. Tá. Vou falar com a Dani assim que ela chegar. Fala. Fala comigo. Vem cá. Dani, vem cá. Vamos atrás da Dani. Vem, gente. Dani. Dani. Tudo bom, Dani? Você me conhece, Dani? Conheço. Mais ou menos. Eu lembro dela. Eu lembro de você. Vocês são da UERJ. Olha essa... Aê, garota. Essa vera. Ô, louco, bicho. Tá andando no sexual quanto no profissional. Essa pera arrebenta, hein? Olha aqui. É... Na hora do funk eu tava dançando. Mas tudo bem. Vai tocar muito ainda. Fica tranquilo. Seu depoimento é curto e eles vão tocar muito funk. Eles repetem. Eu já vou pedir pra eles repetirem. Tá bom? Tá ok. Bom... É... Calma. 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 O que você quer falar pra eles? Fala pra Tander. Vem, amor. Vem do meu lado. Então, amiga. É... Você sabe como foi difícil pra gente chegar aqui. Você sabe o que aconteceu? É... Em alguns minutos antes do casamento. Chegamos. Chegamos bem. Chegamos por você. Porque a gente te adora. E a gente fez muita questão de estar aqui pra te prestigiar. Porque pra gente é uma honra estar aqui sendo seus padrinhos. Sejam muito felizes. Um beijo enorme. Parabéns. E... E é isso aí. Ó... Meu recado é pro Fernando. A gravata tá bonita. Fila um favorzão pra você. Beijos. Muito mais importante que declaração de amor, meu amigo. É dinheiro. Então a gravata tá bonita, tudo certo. O importante é o seguinte. Você ouviu falar da UERJ? UERJ. A Carol fez faculdade. Não é extra. Tem um monte de amigos. Mas ela também fez UFRJ. Porque essa mulher é tão boa que eu fiz duas faculdades, meu amigo. Entendeu? Então eu tô aqui com a Fernanda. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Fernanda e Priscila. Tá vendo? Acertei o nome de todo mundo, gente. Tá vendo? Então é o seguinte. Elas vão mandar uma mensagem pra Carol também. Né? É com vocês. Amiga, você sabe que a gente te ama. Tem muito tempo que a gente se conhece, né? Só faltou cantar bando nessa festa. A gente te ama, a gente quer tudo de melhor pra você. Mas vamos pra pista dançar vando que é o que importa. Tudo de bom, muita felicidade, tá? Que dure pra sempre. Beijo. Beijo. Beleza, tranquilo. Você tá de saco cheio de ouvir esse gordo falando. Agora a gente vai falar de coisa séria que é o seguinte. Tá todo mundo aqui cariocando, falando mais. Eu amo muito, xixi, xixi, xixi. Agora, eu vou falar com um pessoal que merece uma homenagem que é o seguinte. Esse cara aqui é mineiro. Minas Gerais é o melhor estado do universo. Nem do Brasil, é do universo. Mais mulher bonita. Mais mulher bonita. Mais cachaça. Mais doce de leite. Mais comida boa. Mais várias coisas boas. E mais do que tudo, ele é o irmão do Fernando. O noivo. Olha só. O que eu tenho pra falar do meu irmão é que é uma pessoa forte. De sabedoria e de força. É uma pessoa que sempre me deu apoio em tudo que eu precisei. É uma pessoa que eu amo incondicionalmente. Tudo que ele precisar na vida dele, ele pode contar comigo. Comigo e com a minha família que amamos muito ele. E desejamos tudo de bom pra ele. Que ele seja muito feliz com a esposa dele. E com a nova família que ele conquistou. Falou e disse. Eu tô brincando aqui há um tempão. Já vou te entregar. Você espera só um pouquinho. Olha, esse vídeo tá tão bom e tão longo que trocaram até a fita. É um negócio de louco. Olha só. Tô com o Anderson e com a Fernanda. Porque é o seguinte. A UERJ. Vocês viram entrevistar umas sete pessoas da UERJ. E, obviamente, a FRJ não fica atrás. Então... Primeiro que a UERJ veio antes da UERJ. Porque é federal e a UERJ é estadual. Então, tá tudo certo. Tudo em casa. Mas eles, obviamente, também vão mandar o recado pra Carol. Bom, Carol. Carol pro Fernando, né? Que é o casal. A gente queria, simplesmente, desejar que vocês sejam muito, 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 muito felizes. E que vocês saibam, sei que você tem certeza disso. Vocês podem contar sempre com a gente, como seus padrinhos e, principalmente, como seus amigos. Tá? Muitos beijos. Dá beijo aí, ó. Beijo. Reforço o que a Fernanda tá falando. Sejam muito felizes. Aproveitem. Se ajudem. Que, realmente, tem muita coisa pra vocês conquistarem juntos. Sucesso. Um beijo pra vocês. Oi. Voltei, hein, gente. Tudo bom com vocês? Juliana Araújo. Juliana Araújo também madrinha. Uma coisa de louco, hein? Assim é... É... Assim que é ao vivo, né? Ao vivo é um negócio de maluco. Você pega, já pega, já tem uma criança ali, entendeu? Você já faz o negócio todo. Você já dá depoimento? Ah, então você tem que dar depoimento. Tem que dar depoimento porque é importante no casamento. Eu tô procurando noivo. Se você tivesse que falar pra Karol assim, Karol, o que você falou pra Karol, que eu gostaria de falar pra Karol agora que ela tá casada? Pior que eu tô sem inspiração. Falar o quê? Falar qualquer... O que você gostaria de falar pra Karol agora que ela tá casada? Quando você abraçou ela, chegou na fila dos cumprimentos, abraçou ela, o que você disse pra ela? A primeira coisa que eu penso quando eu penso na Karol é que eu tenho muita gratidão por tudo que ela já fez por mim. De todos os momentos... Ela tava presente em todos os momentos mais importantes da minha vida. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela e eu desejo que ela seja sempre muito feliz. O importante do depoimento é que ele seja genuíno, como essa pessoa falou aqui agora, entendeu? O João Marcelo, que é o melhor produtor do mundo, ele tá me chamando pra entrevistar pessoas que... Peraí, o Maurício já falou? O Maurício não falou? O Maurício não falou? Gê... Ô, praça! Peraí! Esse aqui... Esse aqui é o seguinte... Esse aqui é só uma pessoa... Ele não tem quase importância nesse casamento, porque ele só apresentou os dois noivos. Só isso. Então, mais do que ele fazer isso, ele ser o irresponsável pelo casamento, ele também tem que dar o depoimento pros noivos. Olha só, até porque... Depois daquele momento que eu assinei ali, eu já não me respondo por mais nada. Então, o que eles vão fazer a partir de agora, isso é problema deles, não é problema nosso. Mas, se eles quiserem contar com um conselho, de uma pessoa mais experiente, muito mais rodada, que possa passar um pouquinho só da aventura que a gente já passou pra eles, estarei sempre... Não vou dizer nessa mesa aqui, estarei naquele mesmo endereço lá que eles sabem onde é que é, estarei sempre pronto a poder contribuir com a minha experiência, com o meu diálogo, com o meu amor, com o meu carinho, porque eles merecem tudo de bom. Certo. Certo? Mais do que certo? Certo, certo, certíssimo. A madrinha aqui... A madrinha aqui... Vocês viram o discurso que eu fiz pro irmão do Fernando, que é uma pessoa de Minas, o melhor estado do mundo, não do Brasil, do mundo. Obrigada. Ela também é de Minas, o melhor estado do mundo. Então, ela obviamente vai dar o depoimento pra Carol e pro Fernando. Carol, Fernando, obrigada pelo convite. Foi uma luta chegar aqui, mas deu tudo certo. Um beijo. Sejam felizes. Adoro, adoro, adoro vocês. Vai. Obrigado. Mais uma contribuição no melhor estado do universo, mais do que do mundo, do universo. Agora é o seguinte, gente. Olha só. Vocês estão vendo que há muito tempo eu estou sem cerveja na mão. Então assim, o meu amigo João Marcelo, ele vai dar uma assumida, provisoriamente, e vai fazer mais um pessoal, aí eu volto, faço um outro pessoal, a gente vai revezando, daqui a pouco eu volto. Que lhe abraço, hein? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Vem comigo, Luiz. Vai encarar-se? Então tá bom. Vem cá. Vamos atrás agora do pai da noiva, que pai da noiva é bom te falar. Atenção amigos, estamos aqui agora com um personagem importante nessa festa, que é o pai da noiva. Vamos mandar um recado pros seus filhos agora? Meus filhos estão muito bem, estão casados, com a vida feita, e me liberaram desse encargo muito grande. Eu estou tranquilo agora. Agora eu vou viver a vida. Agora é só alegria. Só alegria. É isso aí, é isso aí. Vamos lá que tem mais padrinho aqui, tem mais amigos do pessoal aqui. Vem cá. Aqui ó, esse camarada aqui ó, amigo do Fernando, lá de Juiz de Fora, não é de Juiz de Fora, você? Então, vamos mandar um recado pros noivos agora também. Como é que é teu nome? Júnior. Júnior, fala aí Júnior. Lourinho, parabéns. Até que enfim desencalhou. Demorou, mas foi né? Cria vergonha, larga o calhão e arruma um bonequinho. É isso aí. Arruma boneco agora aí. Tem outros amigos aqui do Fernando aqui ó. Vamos lá, Fernando. Grande abraço, felicidades. Sabe que nosso codinome é Michelle, você sabe disso né? Estamos juntos. Qualquer coisa, dá ligada pra casa lá que a gente te ajuda alguma coisa, valeu? Um abraço, tamo junto. Valeu Michelle. Procure saber, codinome Michelle. Não é mole não meu irmão. E aí meu camarada, quer mandar um recado pros noivos aí? Cara, só tenho desejar felicidade pros noivos. O Fernando é um cara que a gente gosta muito. O Carol também. Então eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado. É isso aí. O Lourinho não dá mole não. Vamos lá. Vamos falar agora aqui ó. Com o patriarca aqui ó. Meu amigo. Tudo bom com o senhor? Esse aqui meus amigos é o pai do noivo. Vai ter que mandar um recado pro seu filho agora aqui. Mas esse aqui é especial. Alô meu filho. Pé na tábua, firma o santo e roda a cabeça. E deixa a bola rolar. É isso aí amigo ó. Sabedoria pra poucos amigo. Sabedoria pra poucos. Agora aqui ó. Tem aqui também a mãe do Fernando. A mãe do noivo. Que vou pegar o recado dela aqui também ó. Vamos lá. Um recado pro seu filho e pro seu novo filho agora também. Pra Carol. Olha, pra Carol. Eu estou muito feliz com a escolha do meu filho. E que o meu filho também é uma pessoa maravilhosa. Um filho maravilhoso. E que eu desejo que sejam felizes. É isso aí. Estão abençoadas. Serão felizes com certeza. Vamos cortar um minutinho. A gente já volta já já. Achamos agora uma personagem muito importante aqui nessa festa. Nós achamos aqui a mãe da noiva. Como assim? Mas pra mim não. Pra mim não. Comigo a senhora não falou ainda. Essa é mais exclusiva agora. Um recado pra Carol, sua filha e pro Fernando, seu novo filho. Agora. Pô aquela mensagem linda que a senhora preparou. O que você tem? Não precisa nem dizer mais nada. Mas vamos aqui no ao vivo e a cores agora. Vamos ver como é que vai. Diga a ele que eu amo os dois. Pronto. Tá bom? Dizer mais o que minha gente? Você precisa dizer mais alguma coisa? Você precisa dizer mais nada. Tá ótimo. Obrigado. Com vocês. Vocês já deram o seu recado pros noivos? Olha. A gente tem que deixar um recado pros noivos aqui. Todo mundo. Vamos lá. Fernando. Carol. Eu sou primo da Carol. Gosto da Carol. A Carol é a pessoa que eu encontro com mais frequência no centro da cidade, sem querer. Eu gosto da Carol desde criancinha. Desde quando ela era criancinha, que eu sou criancinha há mais tempo do que ela. E eu quero que tudo de bom pra vocês, tá certo? Felicidade, sucesso, amor entre vocês. E a gente tá aqui. Tá certo? Beijo grande. É isso aí. Quer mandar um recado também? Felicidades pros noivos. Pros noivos não. Os casados agora. Casadíssimos. Casadíssimos, minha gente. Casadíssimos. Muito bem casados. Dica isso de passagem. A Carol é minha sobrinha empestada. Ela é filha do... Ela é sobrinha do meu marido. É assim. Mas ela é sobrinha do coração. Ela sabe muito bem disso. Nós vivemos muitas emoções juntas. E vamos ter muitas mais histórias pra contar. Porque a vida é feita disso. De histórias, de lembranças. Felicidades pra elas nessa nova fase. É isso aí. Felicidades pros noivos nessa nova fase. E vamos ter muita história pra contar ainda. Segura aí. A gente já volta. Tô aqui com o Rogério. O Rogério pediu aqui um direito de voltar a falar. Vamos falar com ele, pô. Fala, meu amigo. 10 centavos. Sabe o que é isso aí, né, parceiro? Isso aí é juros e correção monetária. Ainda tá me devendo ainda, hein, parceiro? Tamo junto. Cunhado! Olha aí, olha a dívida aí, ó. Ó, falar nisso, ó. Eu tô aqui agora, pessoal, com o João. João. João, meu camarada aqui, é o irmão da noiva que precisa falar aqui. Dá o depoimento dele. Vamos levantar, João. Vai deixar aqui falando sobre você. Tenho? Claro que tenho, cara. Por favor. Meu camarada, essa é a hora que você olha pra aquela lentezinha ali. Manda um recado pra tua irmã e pro Fernando. Pô, pra Carolina e pro Fernando, felicidades, tudo de bom. Pode contar com a gente a hora que quiser. E tamo aí, sabe disso. É isso aí, bonito, bonito. Esse é o cunhadão, o cunhadão aqui dando o recado dele. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Ó, eu tô aqui com a Gabriela, que cumpriu um papel muito importante hoje. A Gabriela levou as alianças da cerimônia. Gabriela, o seu recado pros novos agora, Gabriela. Ah, eu só queria dizer que eles são muito especiais, que eu desejo tudo de bom, muitas felicidades, que o casamento dê certo, muito certo, que eu desejo tudo de bom pra eles. Tá linda a festa, não tá? Tá, com sucesso a festa. Você tá sentada aqui, tímida, por quê? Fala aí, Gabriela. Eu vim com o pé machucado, mas eu vim guerreira ali entregar as alianças. Guerreira, né? Esse papel era importante pra hoje, né? Era, era. Tá bom, valeu, pessoal. Obrigado. Tô aqui com o Luiz, mais um amigo do casal. Luiz tá dando um tapa aqui no visual, pra poder dar essa entrevista adequadamente, como manda o figurino. Vamos lá, vamos esperar o Luiz. Luiz. Isso, isso, isso. Vai ficar chique aí, vamos lá, vamos arrumar o cara aqui. Luiz, tá contigo com a bola, meu irmão. Fala aí. Manda o seu recado pros noivos. Olha, primeiramente eu gostei de falar, olhando pra essa câmera da verdade, que os noivos são muito queridos. Segundamente, meu querido, gostaria muito de agradecer a toda essa festa, a recepção maravilhosa que eu tive aqui. Eu fui abraçado como se eu fosse da família. Senti calorosamente, muito estrambolicamente bem recebido. E gostaria, mais uma vez, de reiterar a nossa disposição em recebê-los a qualquer momento durante todas as fases da vida. Vocês em nossa casa, em nossos braços, porque o carinho, o amor está aqui dentro, não está numa festa, não está, enfim, um presente, não está numa foto. A qual batemos muitas, inclusive, mas é uma coisa, uma coisa que vocês sabem, que vocês podem contar. Gosto de vocês. Muito obrigado. Eu não sei vocês, eu voto nele. Vocês, eu não sei, mas o meu voto é do cara aqui, e está resolvido. Vamos nessa, vamos nessa. Oi, Raquel, tudo bom com você? Você é por aqui, que bom te encontrar por aqui, Raquel, você está bem? Estou bem, estou bem, bom rever todo mundo. Você está gostando da festa? Estou gostando da festa, muito boa. Gente, essa aqui é Raquel. Tudo bom com você, Raquel? Olha, tudo bem, tudo bem. Raquel, eu queria, assim, que você mandasse um recado, assim, para a Carol, para o Fernando, você tem alguma coisa para dizer para eles, assim, nesse momento? Tenho tudo de bom a desejar para eles, que todos os chopes, todos os vinhos, todas as cervejas que eu já tomei com a Carol, com o Fernando, se transformem em brindes à felicidade deles. E se multipliquem, porque chope, vinho, é sempre muito bom, né? Sempre muito bom. Isso aí, obrigado, Raquel. Valeu, galera, Raquel, gente fina, minha amiga também, gente boa, gente boa. Vamos lá, vamos lá, vamos achar mais gente. Jefferson. Achei o Jefferson, pessoal, aqui, o Jefferson aqui, ó. Meu amigo Jefferson aqui, porra. Jefferson, seu recado para o Fernando e para a Carol. Fala aí, Jefferson. Bom, eu conheço o Fernando já há muitos anos atrás. Mano, fala quanto tempo, não, porque dá entrega à idade do cara, né, mano? Não, é cara novo, ele é bem mais novo do que eu. Só conheço ele há 12 anos. Enfim, a Carol eu conheci hoje, infelizmente, né? Me parece ser uma pessoa super agradável, super bacana. Gente boa, gente boa, gente boa. Eu tenho certeza que sim, para casar com meu amigo, deve ser uma pessoa legal. Eu desejo aos noivos muitas felicidades, muita paz no seu casamento, porque, afinal de contas, a vida de casado, ela não se resume apenas em momentos felizes. Infelizmente, nós passamos por dificuldades, momentos tristes, e eu acho que tudo faz parte do contexto. Como a pessoa realmente consegue superar as dificuldades, né? Eu acho que eu falo demais, né? Esses caras aqui estão terríveis aqui. Não, não, tudo bem. Lache aí, Carol, eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Parabéns no seu casamento. Isso aí, eu... O cara falou bem, eu que parei mal pra c... aqui atrás, né? Mas vamos nessa. Valeu, meu camarada, obrigado aí. Eles parecem aqueles caras do pânico, né? Piores, piores, amigo, piores. Aqui, eu vou devolver a pelota pra quem entende do assunto PH Peixota. Rapaz, é uma honra, hein? Voltei, hein, gente? Olha, não precisa chorar de saudade, não. Fiquem tranquilos. Eles estão com inveja, tá tudo inveja. Vem comigo aqui, olha só. Vou falar aqui com uma pessoa que é uma das celebridades da festa. Toda a festa, Dom Maurício Júnior, por exemplo, sempre tem o presidente da Sonho do Brasil, o presidente da BMW do Brasil. A gente tem um escritor mundialmente famoso. Você tá pensando em Paulo Coelho? Não é. Tá pensando em Machado de Assis? Não é. Tá pensando em Chico Neixeldo? Não é também. É o nosso escritor aqui, o nosso amigo da mesa, o nosso literário, Marcelo Moutinho. Marcelo Moutinho é uma presença ilustre nesse casamento que tem que dar um depoimento pra Carol e pra Fernanda. Pode chegar um pouquinho mais baixo aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fica tranquilo, pode vir, com amor, com carinho, isso, devagarzinho. Abaixa o tripé pra não dar, né, problema. Então não tem problema. Olha aqui, Marcelo Moutinho, dá o seu depoimento pra Carol e pra Fernanda, aquele depoimento de amor. Você que é um escritor, uma pessoa, uma celebridade, pode dar um recado literário. Na verdade, a escritora do casal é a Juliana Krabi, que é poeta. E ela já escreveu um longo depoimento no livro. Mas e o seu recado? Você não falou até agora, você falou beleza, Juliana também, tudo bem, mas e o seu recado? Eu quero que eles sejam felizes, só isso. É justíssimo, o melhor recado, tá vendo? Menos é mais, gente. A gente já falou esse outro depoimento aqui e a gente tá só confirmando esse depoimento. Não tem ninguém pra me entrevistar. Eu quero falar com o Noi, vem comigo, vamos pra pista de dança? Vem comigo aqui. O noivo tá lá? Deixa eu ver se o noivo tá lá. Não sei se o noivo tá lá. O João Marcelo saiu do banheiro. Você tá vendo aqui? Olha que beleza. TV se faz ao vivo, gente. É assim, entendeu? Pode vir, não tem problema não, não morde não. Tem cachorro não. Olha aqui, eu já entrevistei a noiva, eu vou entrevistar o noivo. Tô segurando esse vídeo como metalúrgico. Vem comigo aqui, o Fernando. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Só nós dois, mais ninguém. Eu quero que você faça o seguinte, vamos sair do som porque vaza, é horrível. Vaza a música e aí na filmagem não fica bom, não fica bom. Agora tá silêncio, não tem problema. Eu quero o seguinte, tá todo mundo mandando um recado pra você e pra Carol. Todo mundo. Eu quero o primeiro, eu quero dois recados. Eu quero o primeiro que você mande um recado pra Carol, só pra Carol. Sobre o que, como você se sente agora, depois do casamento. Carol, você é tudo na minha vida, maravilhosa e me ajudou muito a crescer. Eu te amo. Não precisa de mais, não precisa de mais, não precisa de mais nada. Agora eu quero que você mande um recado pra você mesmo, pra toda vez que você olhar essa fita, esse DVD, esse qualquer coisa, você olhar e falar assim, curtir. Esse cara aí, esse é o cara. Fernando, você é foda, cara. Curte mesmo, malandro. Vai lá. Esse é o cara, bicho, esse é o cara. Esse é o cara. Eu aproveito a presença dele pra me despedir e pra dizer que eu amo muito os dois. Conheço a Carol há muito tempo, com esse cara há nem tanto tempo, mas esse cara é muito gente fina, muito gente boa. É um dos caras que eu gosto muito, 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 muito. E eu quero que eles sejam muito, muito felizes. Eu acho que a felicidade, a saúde, o amor e a felicidade é o que constrói um belo casamento. E eu desejo tudo pra eles. Tchau, gente. Abraço. Sabe, eu vou ser abusada, eu vou falar pro noivo e pra noiva separadamente. Até porque são dois grandes amigos meus. Carol, amiga, irmã, acho que é a melhor amiga da minha vida. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Primeiro, por ver a minha amiga casada e feliz. E segundo, por saber que eu tenho um pouquinho de responsabilidade nessa história. Então, vou falar em meu nome, em nome de Maurício. Mas principalmente meu mesmo, que eu te amo. E você sabe que meu amor é infinito por você. Que meu casamento é claro que vai ser emocionante. Mas o seu foi um dos meus momentos, assim, mais surpreendentemente emocionantes da minha vida. Eu te amo pra sempre. E a minha campanha, a campanha iniciada do tenha, me dê sobrinhos é minha. Porque é como se fossem meus filhos, seus filhos, meus filhos vão ser criados como irmãs e irmãs. Daqui a um ano e seis dias é o meu casamento. Você vai estar lá pra ser testemunha e, principalmente, te abençoar. Te amo muito. E, afilhado, querido, meu Pê, meu Larcher, amigo querido, meu alemão, alemão do Maurício. A gente te ama muito. Você é uma das melhores bênçãos que o Forte Copacabana deu pra gente. Obrigada por você se atracionar a melhor hora e fazer a minha amiga feliz e ela ti. Que vocês sejam as pessoas mais felizes do mundo, que vocês merecem. A história de vocês com percalços, como todas, com qualquer dificuldade, é a coisa mais linda do mundo. Acho que é o primeiro casamento que eu não dou depoimento bêbada. Eu acho que isso é muito importante. Deixo registrado. E um beijão do Maurício pra vocês. Voltei que eu esqueci de falar o principal. Kalé, ele tá bem aqui. Assim, do meu lado. Kalé, eu te amo. Oi, Carol. Oi, Fernanda. Tudo bem? Tô aqui. Agora eu sou seu padrinho, tá? Tem que respeitar, padrinho. Entendeu? Tô muito feliz de estar aqui. A Carol é minha madrinha de casamento. O Fernando é um grande amigo. E eu vou aproveitar esse momento pra repetir um conselho importante que a Carol me deu no dia do meu casamento. No vídeo do meu casamento. Carol e Fernando, tenham muita paciência um com o outro. Por mim. Carol, esse conselho foi muito bom. E por isso eu quero repetir pra vocês. Vocês são dez. Amo vocês. Muita felicidade pra vocês. E o que precisar, ó. Liga. Tô na área pra ajudar. Só falar. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.